O que que foi? Cadê? O que? Cerveja, amarelinha que tem. Eu conversei com o médico, amarelinha agora acabou, não vai tomar mais da amarelinha, agora é só dessa verdinha agora aí, ó. Então, e onde você foi lá comprar essa? A gente ganhou. Quem? A gente ganhou. A minha irmã? Não, sua irmã não. Geni? Não. Em falar nisso, a gente tem que visitar a tia Geni, hein? Faz tempo que a gente não vai lá ver a tia Geni. Eu tô falando assim, ó, a gente ganhou. Se você quiser pegar uma lá, eu tomo. Toma? Toma. Eu comprei por esse vídeo sem álcool, zero. Vai chegar mais 96 frasquinhos da Long Neck. 96? 96. Miséria é pouco, é bobagem. Miséria é pouco, é bobagem.